Oi gente, já aqui no aeroporto de Guarulhos, pronta para embarcar para nossa viagem à Itália. Nossa, porque sou eu e três tias Liviero. Vamos para a Itália visitar a terra do avô delas, o meu bisavô, Castelfranco, Vêneto, perto de Veneza. Eu vou levar vocês para essa viagem com a gente, preparem-se para se divertir, para ver as brigas, as coisas bacanas da viagem, as curiosidades da Itália e vamos dar um pulinho em Paris também. Vem com a gente, vai ser uma delícia. E aqui estão as tias Branca, Berenice e Beatriz. Estas serão as personagens dessa viagem pela Itália, a gente vai levar vocês junto com a gente e vai ser uma delícia, não é? Animadas? Sim, vai. Gente, quatro Livieros juntos, eu falei das brigas ali, vocês vão ver. Aguardem. Um beijão. Um beijão. Te vejamos. Tchau. Chegamos. Nós vamos para Roma. Todo mundo no celular aproveitando os últimos minutos. Você está animada, Berenice? Estou animada. Vamos a Roma. Primeira parada. Paris. E nós vamos também, Castelfranco, Vêneto. Sim. Lembrem. Lembrem. A terra do avô delas, meu bisavô. Vamos lá. Tchau. Itália, querida. Estamos de volta. Chegando em Roma. Olha que vista linda. Essa aqui é a entrada do nosso hotel, ó. Típica. Aquelas portas grossas, grandes, humanas. E olha aqui. O mais curioso é um elevador. Primeiro a gente vem aqui. Abre a maçaneta. Aí, tem que abrir essas duas portas juntas. Ih, acho que vou precisar da outra mão. Peraí. Abre aqui comigo. Abrir. Olha aí, olha lá. Entramos. Aí, vamos de novo fechar com as duas mãos. Eu tenho que fechar a de fora primeiro. Segura de clima. Agora, a gente faz assim. E agora, a gente aperta o botão. Apaga a luz, ó. Nós vamos pro segundo andar. É bem pequenininho. Cabe, no máximo, três pessoas pequenininhas. Abrimos aqui. Pronto. Fechadas. Pronto. Cheguei. E olha a vista do nosso quarto. Que delícia. Aqui no centro de Roma. Olha, gente, que gostoso. Olha que dia lindo. Que delícia. Tá só começando. Comprei um chapéuzinho, gente. Porque vocês viram o sol que tá fazendo aqui em Roma. Graças a Deus. Um dia maravilhoso. Chapéu nós compramos de baciada. Como diz a família. Eram nove euros. A gente pagou oito. Olha lá. Todo mundo de chapéu. Ê! Menos a verê. Aê! E, ó. As ruas sempre com muito camelô, como no Brasil. Né? E tem os artistas de rua também. Como um gênio aqui, ó. Olha que bacana. Saindo da lâmpada. Ah, que mistério. Como será que ele faz isso? Vou pegar aqui, olha. Um papelzinho da sorte. Dio te faca del bene. Que Deus te faça o bem. Grazie. Grazie a te. Tchau, 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 brasiliani. Esse aqui é um dos lugares meus preferidos em Roma. Se chama Campi dei Fiore. É uma praça que tem uma feira todos os dias. E nessa feira vendem-se flores também. Olha que bonitas. Olha aqui, ó. Tem uma feira ali do outro lado, ó. Feira, feira. Vende-se tudo. Verduras, legumes, utensílios pra cozinha. É uma feira típica aqui pros romanos, mas, claro, virou também um negócio turístico. Então, não sei se são os melhores preços, né? Olha como eles fazem. Sim. Um turismo pra todos. Sim, tudo. Sim, Paulo. Muito turista aqui. Mas é divertido, sim. Eu adoro. Esses aqui, olha, são os temperos, gente. Olha quanta coisa diferente. Se eu soubesse cozinhar, até comprava. Como eu não sei, que adianta, né? Mas vou levar um, porque tem quem saiba, né? Os amigos, a gente tem amigo pra isso, né? Le Moncello é uma delícia. Gelado. Vamos ver. Dolce. É doce, gente? É Le Moncello. Está fazendo um vídeo. Sim. Do que nós mandamos esse vídeo? A Brasília. Sim. Ficou pra vocês? Ficou pra vocês brasileiros? Como é que não? Certo. São muitos brasileiros? Sim, são. Sim, são. Sim, são. Sim, são. Não, não é? Mulheres, outra dica aqui em Roma, esqueçam o salto alto. Olha como é que é o chão. Imagina o seu saltinho entrando em tudo isso aí. Não dá. Esquece. Tênis, sapatilha, sapatinho confortável, até porque você vai andar muito. E a gente fica aqui, vendo o movimento da rua, vendo o pessoal passar, vendo o que está acontecendo na janela, com uma boa quantita. Que delícia. Obrigada. 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 Obrigada.